Estamos na Semana Animal, falando sobre as atividades que a Prefeitura desenvolve nessa parte de animais. Hoje nós vamos falar sobre o programa do Banco de Ração. É um programa na qual a Prefeitura auxilia as pessoas fornecendo ração mensalmente. Essa ração fornecida, a pessoa para receber essa ração tem que fazer cadastro lá na Prefeitura. Após esse cadastro, nós vamos no local, fazemos o registro fotográfico dos animais e depois encaminhamos o processo para o CONDEMA, que é o Conselho de Defesa Municipal do Meio Ambiente, para fazer a aprovação ou não desse cadastro. Os beneficiários do Banco de Ração são pessoas com transtorno de acumulador, ONGs e associações e também protetor animal individual, todos devidamente cadastrados no nosso Banco de Dados lá na Prefeitura. Hoje, atualmente, nós estamos com aproximadamente 38 beneficiários recebendo ração todos os meses. Mensalmente, estamos entregando aproximadamente 2.600 quilos de ração, entre ração para cães e gatos, adultos e filhotes. E o nosso programa começou a funcionar em 2022. De 2022 até outubro, agora, nós já entregamos aproximadamente 60 toneladas de ração. Lembrando que os beneficiários, quando eles fazem o cadastro, eles não vão receber a totalidade da ração de consumo deles no mês. É uma ajuda, é uma ajuda que a Prefeitura dá para essas pessoas. Legenda Adriana Zanotto